A vida é um sopro, num instante está e noutro não mais, e nós aqui com ela na mão, sem saber o que fazer direito, pensando que somos infinitos, que o fim está longe, esquecendo de viver, aliás, nem sabemos viver direito, não sabemos amar, não sabemos falar, não sabemos nos doar, não sabemos nem direito o que somos, apenas vamos. Vamos fazer o pedido aqui agora de um almoço, olha só o cardápio, vem na mesa deste jeito, é só escolher e ela vai lá preparar. Por costume aqui na Colômbia, toda vez que você pede um prato, vem uma sopa antes, um caldo, nesse caso aqui ó, vou colocar o limão, vem sempre o limãozinho para colocar junto, no caldinho de peixe, e por falar nisso acabou de chegar aqui ó, nossa comida. Olha, a Gene pediu um filé de peixe, muito bonito, acompanhado por patacones, e eu pedi um peixinho inteiro, olha aqui meu peixinho inteiro ó, bonito também, com patacones também. Agora volta aqui para o caldo Gene, olha, esse caldo está uma delícia, muito gostoso, os caldos deles são muito bons, a gente já mostrou algumas sopas aí, caldos, são maravilhosos. Aqui ó, a gente tem o banheiro, bem legal, banheiro aqui é de última geração, a Gene está no banheiro, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha aqui na Gene, no banheiro. Oi amor, amor, dá descarga aí para a gente ver como é que é. Esse banheiro aqui é muito, é ecológico né, é o banheiro mais ecológico que eu já vi até hoje ó, a Gene vai dar descarga agora. Vai xixi olhando o céu. Vai descarga ó. Espera aí, e o peixe que você comeu ali? NOOOOOO! Comi! Comeu sim! Não comi! Comeu sim! Tchau! 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 Tchau!